Bom dia, Limbal. Esta é a Rádio Tlaxá, chegando até si a partir da estação até as montanhas acima. Sou Sebastião Pires. É um prazer estar aqui para juntos falarmos sobre água. A água é fonte de vida. Nós a usamos todos os dias. Por isso, é importante manter limpa e tratar da nossa fonte de fornecimento. As pessoas têm estado a usar rio para tomar banho, lavar as suas roupas e prato também. E então, a usamos para beber e fazer outras coisas. Porém, as pessoas estão adoecendo. Um outro fato importante é a desflorestação. O corte abusivo das árvores está causando problema ambiental e causando falta de chuva. Precisamos criar um ambiente melhor e mais sustentável. É imprescindível manter o nosso rio limpo e saudável. E já começamos. Um pequeno grupo de mulheres em Neves começou a limpar o rio, a remover lixo, abrindo o caminho para que a água possa passar. E rapidamente isso transformou-se em uma iniciativa semanal e agora mais de 500 mulheres estão a trabalhar no rio, lutando para que o rio continue a correr ou fluir. Junto à Câmara Distrital de Lembá, reuniu-se o Comitê de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Provares. Isto é uma das plataformas ou base para monitorar o seu trabalho e ver em que circunstância podemos, em conjunto, melhorar a gestão do nosso rio. O rio não é casa de banho. O projeto da demonstração da gestão integrada de recursos hídricos da Bacia do Rio Provares está a construir casas de banho EcoSan nas comunidades. Estas são casas de banho secas que no final será recolhido o instrumento ali depositado. E depois disso, quando diluído com a água, pode ser utilizado para fertilizar a terra. O projeto mostrou às pessoas o que é isso e como usar. Então, certificámonos que essas casas de banho são duradouras. Outra iniciativa que vem contribuir para a melhoria da saúde humana é a instalação de um sistema de tratamento de água, na empresa cervejeira Rosema, que também aproveita a fonte, a fim de certificar que a água usada para fabricar a cerveja é limpa. O que queremos são soluções sustentáveis. Tanto a qualidade quanto a quantidade, ambos devem ser melhorados. O nosso lindo distrito tem água suficiente. Só temos que a tratar melhor. Então, tudo o que aqui falamos é para o nosso bem. Fico por aqui, apelando a todos para acatarem todas as informações aqui passadas. Porque elas só vêm contribuir para o nosso bem-estar. Até porque estamos a falar de um bem muito precioso. Um bem indispensável na nossa vida. Água. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto